Ah, minhas hortaliças! Ele vai estragar minha horta com essa música horrível! Você não smurfa nada de boa música, fazendeiro! Ei! Ei, habilidoso! Gostou da música? É muito cedo pra smurfar nossos ouvidos com o seu trompete. Então eu tenho uma coisinha pra você. Mais habilidoso! Tenho certeza que vou achar um público melhor aqui. Cuidado! Ele vai tocar! Ai, que horrível! Dá pra parar com isso, hein? Se você não parar de tocar esse instrumento smurfoso, vai smurfar uma tempestade. Você tá acabando com o café da manhã! Hum, acho que precisa ser afinado. Afinado ou não, a gente não vai aturar outra nota! Não, não tô entendendo. Normalmente é incrível. Fica incrível quando você para de tocar! Ei, o que que tem em vocês? Essa música é muito bonita! Para! Devolve meu trompete! Bem aqui! Ei! Toma harmonia! Mas por favor, prometa que não vai tocar durante o café da manhã! Ei, nunca mais! Já que é assim, vou embora da vila! Não só para o café da manhã! Para sempre! Então fique chateado! Eu vou smurfar em um público que pode ver como minha música é maravilhosa! A minha cenoura está bem afinada! Eu posso te emprestar se quiser tocar! Harmonia, não vá embora! Eu tenho uma coisa para você! Vamos manter isso entre nós! Esta pílula mágica e três gotinhas dessa poção devem fazer o seu trompete smurfar sons lindos e encantar seu público o tempo necessário para fazer um concerto! Mas eu já smurfo sons lindos com o meu trompete! Mas se a sua poção pode fazer todo mundo finalmente entender isso, eu aceito! Quantos smurfs? Foi demais! Bravo! Pires, de novo!